Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um programa da Solar TV Entrevistas. E hoje recebendo novamente aqui na Solar TV, prestigiando o nosso canal, o Robson Meira. Robson, muito bem-vindo novamente aqui ao programa da Solar TV. Tudo bem, Robson? Tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Como é que vai você? É um imenso prazer estar aqui com você novamente, podendo levar todas as informações gratificantes para os nossos integradores de todo o Brasil. Legal. O Robson tem muito contato com os integradores no Brasil todo. Ele desenvolve planos de negócios, uma consultoria para novos integradores ou para integradores que já estão no mercado, precisam realocar o negócio. E assim, hoje, né, Robson? Hoje tem conhecido mais como Robinho. Eu vou chamar ele de Robinho porque eu só chamo ele de Robinho. É, pode chamar de Robinho. Fica à vontade. Fica à vontade. Então, Robinho, a gente vê que o mercado de integração está uma loucura, né? Tem muitos entrantes, muito negócio acontecendo de diversas formas. E vamos começar do começo. Primeira coisa é analisar o mercado. O mercado, a gente viu que esse ano foi um mercado totalmente fora da curva, no sentido mundial, falando, né? Não só no mercado solar, mas no mercado mundial, o econômico mudou muita coisa para muita gente. Claro que o nosso mercado solar, ele também sofreu, mas ele sofreu de uma forma diferente. Ele vinha numa curva de crescimento muito acentuada e todo o mercado que está em crescimento, em ascensão, ele sofre, mas sofre bem menos dentro de uma pandemia ou o que aconteceu. Foi isso, Robson? Então, Ricardo, eu acho que o cenário hoje está bem complexo, essa desculpa de coronavírus e tudo mais. Eu acho que isso já passou. Então, esse cenário que nós estamos vivendo hoje aí, para o Robson, é bastante construtivo. Eu vejo com bons olhos os entregadores hoje de quase todos do Brasil, entram em contato comigo, pelo WhatsApp, pelo telefone, falam sempre comigo aí. Eles estão muito confiantes para 2021 entrar aí com o pé direito aí e fortalecer cada vez mais o segmento. Legal. É um mercado desafiador porque trabalha com um ticket médio alto, geradores, tanto residencial, comercial e industrial. Então, são tomadas decisões que não são tão rápidas como deveriam, porque também o cliente tem que ter uma análise e tudo mais. Mas, o mercado está aí. E é o que você falou, a desculpa do Covid no começo, todo mundo tinha uma desculpa, né? Ah, isso não fazia por causa do Covid. Até hoje, você liga num atendimento de uma empresa, uma posicionária de energia, olha, devido ao Covid, você procura outro canal de atendimento. Poxa, então virou um negócio meio chato mesmo, né? Tudo é desculpa para a Covid. Eu vejo, não te interrompendo, mas eu vejo que foi muito bem colocado isso que você disse aí. Foi uma questão que foi levantada pelo grande distribuidor de Minas Gerais. O atendimento dele era um atendimento telefônico e em conversas comigo e eu fiz algumas colocações para ele, ele retirou o atendimento eletrônico e partiu para o presencial. Eu achei muito fantástico isso. Por quê? Porque o integrador, ele precisa de estar conversando, falando, explicando o modelo, a forma de instalação, como que ele vai instalar o painel. Então, essa é o diferencial hoje de que o Covid, né? Não só foi um problema mundial, mas como também educou muito profissional a retomar com sabedoria no seu negócio. Eu acredito. Eu também acredito nisso. Eu acredito que muitos gastos que eram desnecessários passaram a ser revistos dentro das empresas, né? Quer dizer, eu consigo ser mais eficiente com recursos menores, com menor investimento. Que é a questão, né? Claro, nem todos conseguem fazer isso, mas muitas empresas estão caminhando para formatos híbridos de trabalho, trabalho home office, uma parte do dia. Enfim, isso tudo pode melhorar muito a eficiência se for bem controlado isso dentro de uma empresa, né? Agora, Robson, como que o integrador de energia solar pode superar o impacto da crise? Você que conversa com muitos integradores, tem acesso aí a diferentes portes de integradores, o pequenininho que está entrando, o médio, o grande. Como que você enxerga isso aí hoje em dia no mercado? Eu vejo no sentido que, apesar de voláteis e muitas vezes exigentes, essas habilidades são passageiras, né? Entretanto, para enfrentá-las é necessário reinventar, como nós falamos anteriormente, né? Reinventar, mudar todo aquele perfil que ele tinha, mas, lembrando bem, integrador, volto a dizer sempre, falo isso sempre com vocês, sempre criando um plano de ação. Esse plano de ação faz com que você tenha um norte para onde você vai seguir, né? E adotar ações mais rápidas, contingentes, contingências e outros mais, né? No sentido, né, que eu digo isso, o integrador de energia solar precisa estar atento às movimentações do setor, né? Nós temos aí a BGD, a B-Solar, movimento solar livre, que está muito integrado nisso, a questão da PL 2215 e outros mais. Nós temos aí os deputados, né? O Lafayette, nós temos o Beto, nós temos todo mundo trabalhando em próstata a essa conquista que nós estamos buscando junto ao Rodrigo Maia. E isso afeta no nosso negócio também como integrador. O integrador, ele precisa de ter a sua resposta dessa ação para que ele possa chegar no consumidor final e ter mais flexibilidade para realizar as suas vendas, né? Mas está sendo assim, eu vejo que ele pode superar a questão de reinventar. Eu vejo isso, né? Como comentei com você anteriormente, hoje eu tenho uma reunião com um dos grandes integradores de IREC Bahia. Ele veio da Bahia para São Paulo para reunir comigo, para a gente fazer um plano de ação de mudança da área comercial dele. Eu achei incrível isso. A gente vai estar se reunindo agora à tarde. Então, eu achei bacana isso. Então, eu estou aberto para qualquer um de vocês que necessitarem de recompor a sua área comercial, eu tenho a formação em administração, faço essa questão, gerencio bastante essa questão do solar, há mais de nove anos que eu trabalho nessa questão de gestão. Eu vejo que isso é uma coisa. Todo mundo fala que o segredo de uma empresa é o comercial, né? O coração da empresa é o comercial. Porque assim, se você tiver uma retaguarda, se você tiver tudo, se você tiver uma estrutura, mas não tiver um bom comercial, nada vai para frente. Você não tem um cliente, né? Mas tem muita coisa legal para se falar sobre isso. Porque é um mercado, eu, uma opinião minha, mas eu quero escutar uma opinião de um especialista como o Robinho. Eu acredito que o integrador como é hoje, que faz o arroz e feijão, que vai lá, vende um geradorzinho, instala o gerador, acabou? Isso eu acredito que não vai mais ter muitos desses no mercado. vão mudar o formato para um integrador mais eficiente, que oferece mais coisas dentro da sua carteira de prestação de serviço, um pós-venda melhor, uma questão de acompanhamento do gerador, da eficiência energética, muita coisa que não é falada hoje. É um gerador simples, vai lá, troca uma conta pela outra, mas vai vir muito mais consumo por aí. A gente está falando de mobilidade elétrica, está falando de gestão de energia para outros. Então, tem muita coisa para acontecer, não é isso, Robinho? Com certeza, Ricardo. Concordo com você plenamente na sua colocação. Uma live que aconteceu do MSL com o Adalberto Maluf, da BID. Eu fiquei maravilhado com essa palestra, com essa live que aconteceu com o Adalberto, o que veio condizente com o que nós estamos vivendo nesse 2020. As coisas estão mudando. Com a entrada dos carros na mobilidade, agora na questão dos veículos elétricos, carregadores elétricos, eu vejo um impulsionamento muito grande da BID nessa questão de levar esse Adalberto, levar essa questão do carro elétrico, que é um nicho para o integrador. Não esqueça disso, gente. Eu estou falando com vocês. Entre em contato, bate um papo com esse pessoal para vocês começarem a fomentar novos negócios dentro do seu segmento. Não ficar só naquela questão da instalação do solar. De repente, você pode fazer um curso de instalação daqueles carregadores dentro de um bonomínio, dentro de um shopping. Você pode fazer essa prestação de serviço, mas tudo dentro da área técnica, acompanhando isso. É isso mesmo, Robinho. Eu fui a Jack Motors. Isso, a Jack Motors. Poxa, está bem feita. E fui pela TV, porque a gente também trabalha com a TV Mobilidade Elétrica. Não sei se você sabe. Certo, certo. Eu fui fazer uma matéria na Jack Motors falando e eles tinham um carregador lá que era muito interessante para aplicar em condomínio. Cada apartamento recebia um cartão que você passava o cartão no carregador e carregava seu carro elétrico. Isso, que já debitava já por aquele cartão. Já debitava na conta do condomínio. Nossa, que fantástico. Pouquíssimo. Eu não lembro agora. Tem um vídeo gravado, mas eu acho que era 15 reais, 5 reais, alguma coisa assim para encher o... O tanque, entre aspas. Encher o tanque, encher a bateria do carro. A bateria do carro. Isso vai ser cada vez mais comum no futuro. Você ter isso dentro do condomínio e você descontar isso dentro da conta do condomínio. Isso vai ser muito legal. Agora, Robinho, com certeza, isso que você falou é fantástico. A gente tem que pensar no futuro, mas com o olho aqui no presente, o que está acontecendo, porque o futuro não está tão distante assim. Não. Não está tão distante. Como que a gente faz para manter a gestão financeira de uma empresa equilibrada? Eu te pergunto isso porque, assim, muitos integradores trabalham com valores altos de entrada e saída de gerador, compra e venda. E se isso for mal gerenciado, mal administrado, um erro pode significar uma falência. Pode significar uma saída de mercado. E a gente sabe que isso tem que ser levado bem em conta. Então, eu queria entender de vocês o que você acha sobre isso. Então, Ricardo, voltando um pouco, a questão comercial é muito importante, mas ter um CRM bem apurado, ter um follow-up com seus clientes full-time o tempo todo, fazendo esse trabalho de prospecção de novos clientes e tudo mais. Mas essa questão financeira é uma questão muito preocupante, tanto é que muitas das perguntas que me passam, eu ia até citar um exemplo, são vários integradores no Brasil, tem vezes que eu fico dois meses, um mês sem falar com o integrador, porque são milhões, uns são mais presentes, outros estão aí no mercado. Eu vejo, sim, uns crescem muito, outros estabilizam, outros fecham. Então, esses que estabilizam e esses que fecham e esses que crescem bastante é a questão financeira. Manter a gestão financeira equilibrada, eu vejo isso aí que é essencial nesse momento de crise, especialmente na situação de insegurança que a gente vive. A prática de estabelecer uma administração assertiva nos gastos, fluxos de caixa, despejos operacionais, eu falo que você hoje, você compra um sistema, vende um sistema facultário, vamos colocar um cenário aí de 20 mil reais, você vende um sistema de 20 mil reais. O cliente paga à vista, só que aí o integrador, ele pega esse dinheiro, isso aqui, eu estou te falando de vivência de outros integradores e até eu passei por isso, porque eu fiz esse teste como integrador em nove meses de uma empresa e passei por essa fase. Você pega esse dinheiro, você vai lá e paga luz, telefone, água, funcionários e outro mais e acabou. Você não tirou nem a sua retirada mensal que você tem. Então, isso é que muitas das vezes, lembre-se, integradores de todo o Brasil, a situação financeira, a sua parte da questão do fornecedor de material para você. Se você mantém a sua carteira de pagamento em dia com seus fornecedores e você consegue manter a situação financeira da sua empresa regular e eu não digo que nem sempre a gente trabalha com aquele questão de prazos, a gente não pode deixar de pagar os fixos da empresa. Isso é óbvio que não devemos deixar de pagar. Mas, manter a questão do pagamento dentro dos fornecedores é imprecedível. Porque você acha que um distribuidor hoje no mercado ele ganha rios de dinheiro e se engano o seu. O valor dele de ganho é menor do que, quase igual, assim, menor do que o seu. Por quê? Porque ele trabalha com volume. Então, é constante. Você não, você trabalha com a venda do seu equipamento, você coloca o seu preço de instalação, coloca tudo isso, mas tem que validar. Você tem que saber a porcentagem de cada ação sua dentro desse kit vendido para você ter o seu retorno. Isso é o que eu falo com todos eles. Inclusive, essa reunião de tarde vai ser basicamente dentro desse contexto. Quais são os percentuais hoje de instalação, de frete, o percentual de ganho e o percentual de pagamento da comissão de quem vendeu que são os vendedores. Então, isso, você tem que fazer um complexo de tudo isso e manter o seu preço. Aí você vai viabilizar pelo mercado. Você não vai inserir todos esses percentuais dentro de um valor e você vai ter um valor astronômico, mas você acompanhando o mercado, você vai conduzir isso com bem saudável para você manter a sua empresa. Não esqueça disso. O pagamento de um fornecedor é o coração do seu negócio, porque se você não pagar bem o seu fornecedor, você não vai ter o produto, você vai começar a ter problema, o dia a dia da sua empresa vai ter problema porque você não vai conseguir pagar os seus custos porque você não vai ter venda, você não vai ter produto. Então, é muito importante validar esse ponto. Pagamento junto ao distribuidor, manter em dia, tem prazo, cumpre os prazos corretos, não tem prazo, cria viabilidade comprando a vista dois, três, quatro, aí uma hora o próprio distribuidor vai te dar um prazo de 30 dias para você pagar. Então, isso, gente, a gente constrói, é uma confiança entre as duas partes. Eu trabalho muito para o lado do integrador, mas viso também a questão do distribuidor, porque eu sou um distribuidor, fui um distribuidor e eu sei o que é as margens que a gente. um cliente que não me paga é um risco muito grande que eu corro, porque eu também tenho os custos fixos, nós temos os nossos custos fixos, então isso é muito pertinente. Não adianta achar que é muito grande a empresa, que ela não é muito rica nem nada, o custo dela de pagamento de funcionários e outros mais é muito grande, então a gente tem que validar isso e manter isso sempre em dia. fazer o pagamento em dia do seu negócio é o importante. Está com a energia cara? Instale um sistema fotovoltaico na sua empresa para reduzir a conta de energia. Não, eu fiz isso em Petrolina, nós estávamos com um custo de energia alto, nós tínhamos um espaço e já tinham umas placas instaladas, eu aumentei o sistema e coloquei mais para gerar e conseguir reduzir minha conta de R$500, R$600 para R$100 e poucos reais. Quer dizer, esse é um fator que a gente trabalha em cima disso. A educação financeira, que deveria começar lá na escola, falando um pouquinho disso, muitos não têm isso. Então, você monta uma empresa e você não sabe fazer cálculo, não sabe fazer uma planilha que aí você coloca ali quantos clientes eu tenho que ter ativo no mês para poder me cobrir este custo fixo, ou este, ou este, ou este. Porque você tem que criar cenários, né? Então, o que acontece? Às vezes, o profissional vai lá e cria uma expectativa que ele vai ter aqueles clientes e não tem. Às vezes, até o negócio aquecer, você está com custo fixo e todo mundo diz, né? Custo fixo quebra uma empresa. Custo fixo realmente quebra uma empresa. Hoje, aluguel é caro. Hoje, se você colocar as contas de consumo são caras, né? Então, a gente está falando de uma situação que, ok, vamos lá, vou comprar um, vender um sistema de 20 mil reais. Você tem que pagar lá 13 mil, 14 mil à vista para tirar esse sistema. o restante paga esse custo fixo, você vai pagar 5% de comissão para o vendedor e aí vai reduzindo essa fatia do bolo. E aí, que tal o negócio, Robinho? Tem muito integrador que não faz essa conta. Por exemplo, ele olha o... Eu falo que eles estão se matando no mercado, por quê? Ele olha o orçamento do outro. Ah, o outro fez 20? Ah, não, eu faço 19,5. Exato. Aí, o outro fez 19? Ah, então não, então eu faço 19. fazer 18. Ou faço 18, ou 18,5. E aí, ele nem olha para dentro e fala, peraí, mas isso aqui está planilhado? Está com as margens corretas? Não. Então, deixa o outro lá vender por 18. Deixa o outro vender por 18. Aquele que está vendendo por 18, eu não sei, Robinho, ou esse cara vai ser muito grande e vai crescer muito e vai derrubar todos os outros ou esse cara daqui a pouco ele não vai mais conseguir dar sequência no mercado. Ricardo, existe uma diferença muito grande do seguinte, é, integradores, ufa, não é o status, não é a beleza da sua empresa que vai fazer você ser o número um. O que vai fazer você ser o número um é você fazer uma excelente instalação, ser aquela pintura, é você manter os seus pagamentos com os fornecedores em dia, isso sim vai colocar e manter um preço saudável para as suas negociações. Não adianta achar que você monta uma, um exemplo, Elisa Marceno, um grande empresário, palestrante lá de Maranhão, está montando uma empresa, a Atom. O Elisa é tão pé no chão que ele está começando num galpão que ele tem e está todo ferrado e tudo mais, mas ele está pintando ele mesmo mais a família e o galpão. Quer dizer, ele está trabalhando com o pé no chão. Então, é isso que eu espero dos integradores. Ter carro bonito, camisa logo marcada, funcionários nota mil na empresa, não existe isso. Você começa a criar o seu CRM com os seus clientes que você tenha, o relacionamento dos seus próximos, dos seus clientes e começa a alavancar. Gente, Deus escreve certo com linhas tortas. Se você começar o seu negócio com o pé no chão e não querendo se estabelecer como o melhor, como a empresa mais bonita, não, não existe isso. O que existe é o trabalho correto. Eu já vi muito, eu tenho exemplos aqui em São Paulo de um amigo meu, posso citar o nome, que é o Francisco Pessoa Xavier, dono da FPX. O Francisco, ele, entre aspas, não precisa de trabalhar, graças a Deus. É um cara muito bem, de vida, é um cara tranquilo. Mas se você for ver bem, o Francisco sobe-se muito delhado, o Francisco está carregando placa, ele começou desse jeito, hoje ele está melhor, mas ele não aparece. Ele é um integrador que trabalha com os clientes dele. é um cliente que ele faz, indica o outro, indica o outro e vai indicando o quê? É o melhor dos cenários. É o melhor dos cenários. Então, não tente ser uma coisa que você não consegue. Se você tem dinheiro, quer investir e tudo mais, já vi muito caso de ter gente que tem muito dinheiro, investir no fotovoltaico, iniciar e parar. Ah, eu fiquei desgostoso disso. É. É, eu ouço muito isso. É porque ele tem uma expectativa de ter muito. Ah, de estar rico. Ter muito. E aí, ter muito, ser muito, traz consequências. Consequências? Com certeza. Traz consequências que eu não vejo como benéficas. Por exemplo, o cara tem que ter uma dor de cabeça, de ter um giro altíssimo, ter que brigar com preço, ter que diminuir margem, problema com o funcionário. O que que é? Isso não tem nada a ver com geração distribuída, com geração distribuída, dar riquezas para todos, né? Para todos. a gente está falando de um mercado que a gente está falando de energia renovável, que vai levar mais condições para cada família ter um segundo negócio dentro da sua própria casa, como um gerador fotovoltaico, como se fosse uma outra renda dentro de casa. Claro. E aí, além disso, a gente está levando vários profissionais a poder ter a sua própria empresa. Só que a gente tem que tomar cuidado, integradores, para não cair como mercado de câmera de segurança. Mercado de segurança. Ou de aquecimento de passagem e outros segmentos. O que que virou esse mercado? Virou um mercado totalmente instável, que se ganha muito pouco, poucos ganham muito e muitos ganham pouco. É isso que virou esse mercado. Por quê? Mas aonde começou o erro, Robinho? Na ponta. Aonde é a ponta? Exatamente. O integrador não saber precificar, não saber defender o seu peixe e falar assim, daqui eu não passo. Isso aqui não pode custar 18 mil reais, 18 e meio, 19, 19 e meio. Isso aqui custa 20. 20 e acabou. O integrador, ele não pôs na ponta do lápis o custo com o telefone, o custo com isso, o custo com aquilo, o transporte, o custo fixo e tudo mais. E aí chega para a próxima pergunta que eu vou te fazer. Como cuidar do nosso cliente? Por quê? Se você começa a queimar a largada, vender sistema abaixo do preço que não é o certo, sabe o que você vai fazer? Você vai ferrar o distribuidor, porque você também vai querer queimar o preço. Espremer ele para pegar um preço melhor. O distribuidor, por sua vez, vai querer espremer o fabricante e aí não tem nada. De nada. Porque o integrador fez a capacidade disso. Mas sabe o que acontece? Aqui na ponta do integrador tem o cliente. Tem o cliente bom e o cliente ruim. A gente tem um cliente que é aquele cliente que quer esfolar até o osso. Ele quer tirar, espremer a laranja e sair mais caldo ainda onde der. Você entendeu? Então, esse tipo de cliente você tem que colocar na banda e falar eu vou ou não vou? Você entendeu? Porque assim, não vá. Não vá se quitar. Eu tenho uma resposta para isso. Não te interrompendo, desculpa. Mas eu tenho uma resposta para isso. E tem um feedback que eu vou dar a todos os integradores de que passou comigo. Um case de sucesso. eu estava na loja com meus coordenadores, meus gerentes e os vendedores. Nós fizemos uma reunião e começou aquele pool. Nossa, a outra empresa está vendendo por X um equipamento de 50 mil reais e ele está vendendo por 43. É uma diferença de 7 mil reais, Robson. É muito dinheiro. Não sei porquê. Aí você valida a questão que você acabou de dizer. muito bem colocada, muito bem. Você está virando um especialista, eu vou me retirar e vou deixar só você tomar conta. O produto que você está vendendo é um produto que vai validar a sua venda ou o preço que você está vendendo? Você está vendendo um produto, um inversor classe A, uma placa classe A e uma instalação classe A, um atendimento, um CRM, uma ferramenta dessa, ele vai pagar isso? Então, se ele vai pagar, não vende para esse cliente. Deixe o seu concorrente vender. Porque é aquilo que você colocou no início. Se o cara vende a 19, o outro está fazendo a 17, a probabilidade desse cliente praticar duas ou três vendas no mercado vai ser muito grande. Só que ele vai morrer. Porque ele não vai conseguir pagar os custos fixos dele e você vai se manter. Aí você vai ficar com o melhor. e sempre levanta a bandeira a minha instalação e os meus preços e os meus produtos vendidos e os meus profissionais são os melhores. Nós não temos... Não tem milagre. Melhor tem preço. Não existe milagre. O consumidor, ele está pouco se linchando. Ele não entende o que é um inversor, qual é a funcionalidade do inversor, qual a melhor placa, qual a melhor estrutura que está colocando. Um abraço para o Ronaldo, aí o pessoal da Solar Group, qual que é a estrutura que está colocando no telhado. Ele está pouco se linchando. Ele quer pagar o menor preço e colocar o produto lá e ele cobrar a geração que foi assinada para o contrato. Mas, quando dá um problema nesse cliente, ele vai recorrer a você, integrador. Aí, aquela margem pequena que você colocou naquela venda do cara do pitch de 20, você vendeu a 17, já não vale mais nada. Aí é retrabalho. Você vai tirar os seus co-workers, os seus funcionários e começar a atuar na... Corrigir problemas. Corrigir problemas, aí você vai ver o seu dinheiro indo para o lixo. Existem distribuidores aí, gente, que me ligam e falam comigo, eu estou com vários problemas porque o inversor não está estartando, a placa não está gerando. Qual o modelo de placa que você colocou? Por causa de mil reais, você deixa de comprar aquela placa melhor. Por causa de mil, seiscentos reais, você fala, nossa, fiz um grande negócio, comprei o inversor. Você como consumidor, você entra numa loja, você vê um negócio lá. Carro é tudo igual? Não, não é tudo igual. Não. Sabe diferenciar o que é um carro que custa 50 mil para um carro que custa 65, 70 mil. Aí você fala, eu comprei um carro de 50 mil e me arrependi. Você vai lá, vende no mercado, você vai lá e compra de novo. Você refaz seu investimento sem muitos danos, vamos dizer assim. Sem muitos danos. O solar não funciona assim. O consumidor tem que entender que existe placa de 499 anunciada aí no mercado e tem placa de 720 ou 680 ou 580, enfim. O que vai dar de diferença? Nossa, mas está dando uma diferença de 180 reais por placa. Meu amigo, você não vai... Eu não pago. Eu não pago. Ele fala assim, né? Eu não pago. Você não vai comprar placa todo ano. Você não vai trocar de placa a cada dois anos. São 25 anos. Sabe qual que é o padrão de compra desse cliente? Ele fala, estou me instalando aqui uma placa de 400 watts. Um outro me ofereceu uma placa de 380. 330, 360. É o padrão da venda de alguns... É o padrão da venda dos integradores que não são integradores do bem. Por quê? Isso aqui é uma mentira que ele está contando para o cliente. Pergunta para o cliente que tem que ser educado para entender o quê? Qual que é a garantia linear de funcionamento desse módulo? Exato. Né? São outros fatores nesse módulo que envolvem ali. Então, o barato sai caro. O barato sai caro para todo mundo, meu amigo. Não é só para o teu cliente final, não. Ele vai achar que ele comprou por 13 mil reais no sistema que você estava 17 e saiu ganhando? Ok. Mas, Robinho, daqui a 5 anos vamos gravar um vídeo falando sobre isso? Vamos. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai olhar esse vídeo aqui e vai falar o que deu. Vocês vão ver que talvez até antes dos 5 anos vai ter muito gerador que não vai estar rendendo, gerando o que foi combinado. Não, melhor, vamos colocar daqui a 5 anos um consumidor que comprou esse produto para falar aqui sobre o produto dele lá que não gerou o que ele esperava, que deu vários problemas constantes. É só isso que acontece. Um exemplo claro, claro que a gente coloca aí é o seguinte. Você acabou de dizer, estou falando que eu vou me retirar e vou deixar você tomar conta desse segmento. O integrador ele valida muito essa questão do watt da placa e tudo mais, só que ele esquece que muitas das vezes a compra dele está errada. A compra dele está errada. Ele está comprando esse produto até mais caro do que ele devia. Ele está achando que estava comprando barato. Aí o retrabalho é que mata ele. Vai matar ele. O retrabalho mata. Mata o integrador. Vamos fazer uma analogia com uma corrida. Sabe aquele corredor que está na frente? Que dá o gás na frente. Dá aquele gás. Aí você fala, mas espera aí, ainda tem dois quilômetros para o cara correr e o cara está na frente das câmeras. Vai ter fôlego? Ele está nos holofotes ali na frente. E o outro vem ali só de boa, só olhando. No momento certo ele dá uma estilingada. É isso que vai acontecer com a nossa indústria. No momento certo, os integradores que estão quietinhos, estão vindo pelo canto, vão dar a estilingada. E os que queimaram a largada, meu amigo, vão estar com um monte de passivo ali para recrutar, para cobrir. Porque instalou de um jeito, fez de outro, fez daquilo. Integrador, você é responsável por aquela instalação. Você é responsável por aquela instalação. tem muito integrador nesse Brasil que trabalha em direita. E aí, Robinho, a gente tem que falar assim, como a gente mantém o nosso cliente? Porque assim, se a gente não tem uma saúde financeira, se a gente não tem um equilíbrio das contas, a gente vai acabar deixando o nosso cliente de lado. Não, isso é certo, isso é factível. Aquela ideia que eu tive no início do Corona, que eu até fiz uma live com você, fizemos com a Solar TV, e até conversei com outros integradores. Aquela questão do CRM, de você entrar, fazer uma, pegar a sua equipe que estava aí em casa, ligar para os orçamentos anteriores, que antes da pandemia que não fecharam, porque todo mundo sabe hoje que o integrador tem de 200 para baixo orçamentos dia, orçamentos, orçamentos chegando, e uns desses 200, 2% fecha, ou alguns fecham mais do que isso, uma pessoa maior, mas dependendo do seu nível de negociação. Só voltando um pouquinho, sabe a maior besteira que eu já ouvi hoje, foi ontem que eu ouvi hoje no mercado? O cara chegou para mim e falou assim, Robson, Robinho, falei, fala, meu querido, então, cara, eu vou comprar esse inversor tal, o que ele está dando? 12 anos de garantia. Eu falei com ele assim, nossa, que fantástico, 12 anos de garantia? Eu não vejo muito make sense nisso não, porque como é que você vai comprar um inversor que está dando 12 anos de garantia? Mas você testou esse inversor? Você sabe se ele é compatível ao seu sistema? Você sabe se ele vai gerar? Você sabe se ele vai dar certo? Você sabia que esse inversor tem 12 anos de vida? Então, é isso que eu fico perplexo em ouvir. Eu tenho vários inversores hoje, comigo, particularmente falando, o número um para mim de todos os inversores é o SolarEdge, é uma máquina fantástica, fantástica, Gilberto está fazendo um trabalho maravilhoso, entrou lá agora, é um cara fantástico, um abraço para o Gilberto aí. Então, quer dizer, isso é um inversor que não precisa de dar prazo de validade para o produto, e o produto já fala por si próprio. Então, tem outros, nós temos aí Sangro, o Rafael faz um trabalho maravilhoso, nós temos Howey aí, que é uma excelente máquina, tanto no monofásico como no telefásico, nós temos aí Frônios também, Manalisa, um abraço para a Manalisa, nós temos muita coisa boa nesse mercado, nós temos placas, nós temos Trinda, nós temos Ginko, nós temos GCL, aí vem aqueles outros modelos de placas que estão vendendo no mercado aí, você vê, 499, então, quer dizer, você vê, aí eu pergunto, igual eu falo com o chinês, ontem eu estava conversando com um de uma grande fábrica da China, o seu produto é classe B ou classe A? Não, é classe A, mas como que eu vou saber que esse produto está chegando em um container com 24 pallets, cada um com 27 dentro, ou 27 ou 31 dentro do pallet, como que eu vou lá? Eu não tenho uma máquina para testar isso, aí você vai testar isso na usina do seu cliente, aí ele aparece lá cheio de spots, branco, com problema de geração, não sei o que mais, não sei o que mais, aí você vai reclamar o que está lá na China, 8 horas, 12 horas. esse equipamento já teve alguns transportes, né? Ah, é um tomo de carga e isso mata. É, se ele tiver um automóte, ele saiu da China, da fábrica da China para o... usou um transporte terrestre. o warehouse do poço, isso. E aí, aí você, nem todo mundo testa, você falou de uma coisa que é rara, viu? Testar o óculos cheio... Eu nunca, eu particularmente, porque eu não estou no lado do GC, tanto assim, né? Eu estou entrando agora nessa parte do GC aí, a gente já está negociando várias usinas grandes aí no Brasil. Delcides, lá da GD, lá da BigSol, grande parceiro de BH, a gente está fazendo esse trabalho. Mas, assim, eu particularmente, eu não conheço, assim, nenhuma empresa que tenha aquele sistema que você passa em cima da célula para você ver a única coisa que eu sei que tem ali na Flexronic, Que é ali da Canady, ali, que a fabricana ali só acaba. Mas, fora isso, você só vai validar o produto quando ele estiver instalado. Então, em usinas cheias de hotspot, todas as placas cheias de... Aí, você vai falar o quê? Aí, a tua palavra, construtor da usina, contra a palavra do distribuidor, contra a palavra do fabricante. Então, meu amigo, quem que causou uma microfissura no módulo? Quem que causou um hotspot? Exato, exato. Muitas das vezes, também, é a questão da célula ano que vem, porque existem variações de células hoje lá na China e você, quando você passa pela fabricação dos painéis, é passado por uma máquina que ele identifica a questão da vida útil e da... não sei muito bem como ele explicou porque a gente estava falando em inglês, já viu inglês, chinês, é totalmente diferente, é que ele passa e ele consta partes brancas das células que são onde a célula está com o problema. Esses são os painéis classe B. Então, muitas das vezes, esses painéis entram aqui como se fosse o top da galáxia. Entendeu? Agora, isso não acontece com a Tim One. Isso não acontece com a Tim One. Eu tenho certeza porque ele estar lá nos dez maiores é muito importante para ele. É como se fosse um ISO 9000 ou o que seja aqui no Brasil e tudo mais. Então, é essa que é a questão. Agora, cuidar do seu cliente, voltando à pergunta, cuidar do seu cliente hoje, é você chegar para o seu cliente hoje, não é você falar a verdade, não. A verdade tem que sempre ser dita. Não é você falar ah, eu vou falar a verdade. Não, a verdade tem sempre que ser dita. Se você está com problema na sua empresa, você criou. Ponto. Isso aí é principal. Se você quer mudar isso, está na hora. Dá tempo de você mudar isso. Faça um trabalho bem... Se você é um integrador que não tem o conhecimento do segmento ou é um eletricista, um engenheiro elétrico, que tem essa... Eu acho maravilhoso, cara, mexer com a eletricidade, eu não mexo numa tomada. Eu tenho o maior medo desse negócio. Mas, se você não tem capacidade para isso, busca alguém que tem essa capacitação e coloque essa pessoa como parceira, como seu sócio, como seu amigo ou como empreendedor, entendeu? Então, faça alguma coisa para você cuidar da sua empresa. Aí você vai para o seu cliente. Chegar no seu cliente, você vai vender para ele a qualidade. Pega o datasheet, anda com a pasta, coloca o datasheet da placa que você vende, o datasheet do inversor, até do MC4 você coloca e você mostra para o seu cliente. Ó, eu estou vendendo para você uma placa que isso, 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 pelo fabricante, isso e isso. Aí, quando ele for, porque muitas das vezes, hoje, você chega dentro de um cliente e ele está com 22 a 30 orçamento dentro da gaveta dele e ele chama para também para conversar, para ele fazer aquela comparação do menor preço. Ele não quer saber do material, quer saber o menor preço. Aí, quando ele chegar lá e... só abrindo uma observação aí, Robinho, quando a proposta do concorrente não é assim, ó, frônios ou similar da mesma diferença. Adoro essas propostas, adoro, adoro. De 3 kilowatts frônios ou similar 3 kilowatts. Meu amigo, ele está querendo dizer para você o seguinte, que ele nunca vai te instalar um frônios. Ele vai te instalar... Ou ele vai te instalar um outro qualquer. Exatamente. Isso acontece bastante. Gente, a palavra similar ou seguro, não existe isso se você não tem. Você chegar, falar com o cliente que vai entregar para ele e colocar lá um frônios, um SMA ou o que seja, ou similar, não existe. Você não vai entregar para o cliente, você não vai comprar, não vai ganhar esse produto. E outra coisa que eu vejo muito também, cara, é a verdade que eu falo com você e friso muito nisso na questão da lealdade com o cliente. Eu já vi um instalador vender Canadian, Ginco, Trina e colocar outra placa no telhado do cara. O cara não vê o que está colocando. Ele não vai subir na escada, tirar uma placa e olhar atrás dela o que está escrito. Eu já vi isso muito. Gente, é de uma responsabilidade. É de uma responsabilidade. Isso acontece que eu já vi a empresa fechar por causa disso. Fechar por causa disso. Ele fez isso, não foi em um cliente. Eu já vi cliente colocando inversor de 3kW, em vez de colocar o de 5, colocar de 3kW e o cliente e colocar as placas lá e deixar o inversor assim, igual uma Ferrari ali na corrida de Fórmula 1, acelerando a mil por hora. Até então, Robinho, a gente sabe que existe o overload ou o oversize dos inversores. Inversores de primeira... Não, não. Independente que seja. E a venda? Então, mas e a venda? Se você vendeu um 5kW, o cara sabe que ele pode colocar 30% de over em cima desse inversor de placa. Exatamente. Correto? Só que não, ele vendeu um de 3. Ele entregou um de 3, desculpa, ele entregou um de 3. aí o cliente pega, tá lá com o sobrinho dele lá e fala assim, com a mulher dele, e fala assim, amor, nós temos aqui um inversor de 5, nós temos aí 30% dele, né? Então, a gente pode colocar aí uma condicionada de tantos BTUs aqui na sala, que é um calor desgraçado que a gente tem esse over. Aí o cara vai lá e instala o negócio dele lá, cara, e aí vê que não alterou nada na conta dele. Foi aí que um cara descobriu que venderam pra ele, ele me mostrou a nota e venderam pra ele um inversor de 5 e que estava instalado lá e era um inversor de 3. Ele estava trabalhando quase 150% a mais do que o inversor. Assim, 150 não tem como, né? 100% do over dele. Então, isso, assim, a vida útil desse inversor não é nem 5 anos. Então, quer dizer, tinha um ano que estava instalado lá, você chegava lá, você colocava, você fritava o ovo no inversor dele, meio-dia, duas horas da tarde. Fora, né, Robinho, quantas coisas estão acontecendo aí que a gente vê que dá até integrador postar nos grupos de WhatsApp fotos de instalação que você olha, meu Deus do céu, como o cara teve coragem de postar uma foto dessa. Você sabe o que é esse, cara? Uma estalada, assombreamento, uma série de defeitos, inversor colado na parede e se respira. E por aí vai, Robinho. Olha, Robinho. Você sabe o que é isso? Então, você sabe o que é isso, Ricardo? Não é um instalador fotovoltaico. É o pedreiro que está rebocando a casa do cliente e ele fala assim, ó, o cara me cobrou 3 mil reais para fazer uma instalação do sistema aqui de 5 kW aqui para mim. Ô, patrão, é tranquilo. isso aí para mim é três palhetos. Eu sei mexer com a eletricidade, pode achar que eu coloque essas placas aí para o senhor. É esse, cara, não é um instalador, tá? Existe o porcão, existe o porcão, existe. Tá? Mas são muito poucos. Porque o cara... Ricardo, nós estamos falando aí de 12 anos de energia que começou, né? Esse boom desde o apagão que nós tivemos. Nós estamos falando aí de 9 anos aí e as pessoas começaram a se profissionalizar mais. Eles estão com medinho. Porque... Medinho, muito medinho. Porque os que estão vindo agora estão se aperfeiçoando bastante. Esse recado que eu dou é para quem é daqueles mais antigos. E hoje, sente na pele, né? Antigamente, todo mundo tinha camisinha da empresa, a camisa da empresa e tudo mais, boné, o carlo marcado, o Alan T. rova e tudo mais, aí o cara começou a cair o nível dele. Preocupa não, cara. A sua instalação é bonita. Você que está trabalhando com margem errada, você que validou o seu produto achando que ia ser o maior da cidade e vendeu mais barato, agora você está segurando as consequências. Mas dá tempo de você retomar isso. Dá tempo de você retomar isso. Pé no chão, trabalha igual mineirinho. Pé no chão, come quieto, vai lá, vai fazendo, pouco a pouco, tal. Eu vejo isso, cara, quando eu estava em Senzhen, eu via lá o pessoal, os chineses, até gente de uma empresa fazendo curso na outra empresa de instalação, de equipamento, para quê? Para ele ter um benchmark do, né, uma ideia do que está acontecendo, né, dos outros. Eles são muito parceiros. Entre eles lá, você pode ver que a cadeira lá gira mais do que hoje aqui no Brasil. Hoje você está conversando com um cara aqui de uma empresa, aí amanhã ele te manda um chat. Ei, Robson, hoje eu estou nessa empresa aqui, hoje eu assumi a direção dela. O que é isso, cara? Você que você ontem nessa empresa, não, a gente mudou, a gente estava numa conversa aí e tudo mais. Quer dizer, essa que, existem muitos produtos chineses vindo para o Brasil agora com qualidade, tá? Porque o chinês antigamente jogava tudo aqui no Brasil e aceitava. Tudo aceitava. Agora as pessoas, agora os profissionais hoje com essas lives estão acontecendo esse webinar. Parabéns a você, Ricardo, pelo seu trabalho. Está educando bastante os integradores, está educando bastante a todos eles e colocando aquele medinho. Qualquer bobagem que eu fizer nesse mercado, vai estar no WhatsApp, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram, vai estar não sei aonde, que é uma empresa. Vocês, integradores, acham que afiliar uma associação hoje, vamos colocar um exemplo, a BGD, a BGD, a Associação Brasileira de Geração dos Rebidos. Eu, graças a Deus, participei desse, do início disso, com o Bruno, a BGD Solar, com o Carlos Evangelista, o pessoal da CIS, Ronaldo Curiore, o pessoal todo. Jô Mar, poxa, foi um grande parceiro da BGD. Então, o Carlos Evangelista fez um trabalho maravilhoso. Marina Maia, maravilhosa, uma advogada seríssima, seríssima, muito boa. Excelente. Você não está perdendo. Você não é. Você fala assim, ah, eu associo a uma associação e eu não tenho vínculo, eu não tenho nada, eu não posso ligar. Gente, tem o Bruno lá que pode atender você bem, tem o doutor Marina que está sempre aí nos grupos falando com a gente, você é associado, você já entra num membro da Associação Brasileira de Geração Dissiduída. Essas informações que ele passa, passam para você, pega na hora do seu almoço, você está lá parado, em vez de você pegar o celular e ficar conversando fiado no WhatsApp com outras pessoas, dá uma lida com a informação que a IBGD passa e tudo mais, isso é muito importante. E também pegando o gancho do MSL no qual eu sou a pessoa responsável pelas palestras dos integradores, muita informação e até mesmo essa questão da PL 2215, que eles querem aprovar, que eles querem bater forte em cima disso, que não é, é um movimento solar livre, não é uma associação, é um movimento livre para você entrar, participar, colaborar, ajudar, é isso que eles fazem. Então, a IBGD é uma associação muito importante, é um movimento solar livre, é um composto de todos os integradores, de todos os distribuidores, de todos os presidentes das grandes fornecedoras e unindo a todo mundo, essa força que nós temos vão chegar no que nós queremos. Rodrigo Maia, aprova essa lei para a gente, aprova essa PL, por favor, isso é um pedido do Robinho, que tem uma força no Senado, aprova, Rodrigo Maia, essa proposta que foi dada pelo deputado Lafayette, pelo deputado Beto, então, por favor, eu acho que se associem a elas, estejam presentes, acompanhem as palestras, as lives, as webinars que estão acontecendo, não só do MSL, não só da BGD, não só da Solá TV, de ninguém, todo mundo, não é uma exclusiva, acompanha todas, informação nunca é demais, nunca é demais, para você ter propriedade, você chegar numa feira, você como integrador, lá de Oripuri, Pernambuco, você chegar numa feira e entrar dentro de um estande e saber conversar sobre aquela matéria, é muito importante, para você saber, então, você tem que se educar. Um forte abraço para você, Ricardo, muito obrigado, ó, estou muito apaixonado com a Solá TV, participei do início dessa, como falei anteriormente na última entrevista, eu sou muito apaixonado pelo trabalho que vocês fazem, é muito enriquecedor, e você, Ricardo, é uma simplicidade em pessoa, uma pessoa de coração muito bom, e eu falo com todos os proprietários de empresas, donos de empresas, fornecedores, empresas daí de fora do Brasil, que vão estar vendo essa matéria, fazem, fazem um investimento junto à Solá TV, que você não vai perder não, tenho certeza absoluta. Obrigado, é um conteúdo muito importante e muita coisa séria, muita coisa séria, energia é uma coisa séria. É, Robinho, sempre você estará convidado aqui para a gente sempre falar aí, trazer novidades e atualizar aí o mercado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.